Alô adultos e crianças, essa é a floresta do Ed Gorilla, onde todos entram para dançar. Então, o que você está esperando? Venha dançar com o Ed Gorilla para espantar o mau humor e ter um lindo sorriso no seu rosto. Então vamos lá! O que vocês estão fazendo aqui, macaco e gato azul? Aqui não é lugar de dançar não! Sai daqui, macaco! Sai daqui, gato azul! O lugar de macaco é na jala e tira essa gata daqui agora!